Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, porque o Esporte Clube Corinthians Paulista hoje é palco de algo diferente, não estamos falando de esporte, mas estamos falando de algo que traz também uma excelente qualidade de vida, porque hoje acontece aqui a edição do prêmio do Mercado Erótico, muita gente top passando por aqui como essa dupla, ela eu estou conhecendo hoje, agora esse safado aqui eu já conheço há anos, isso aqui é um dos maiores tratantes que existe na face da terra, eu só falo com ele por educação é brincadeira, meu parceiro Daniel, essa daqui é a Pamela, que hoje são sócios e vocês vão conhecer um pouquinho mais desse trabalho que eles estão fazendo, mano, cara de verdade a gente sempre se encontrou em jogos do Marcos Assunção e alguns outros eventos, outras baladinhas por aí, mas agora você está em outro nível, né? Para quem não sabe, você continua atuando ainda ou já parou? Assim, na verdade, quando acontece da Globo lembrar de mim e me chamar, aí eu vou, entendeu? É, para quem não sabe, Daniel Abib também é ator, o homem é outro, vocês entenderam, a Globo, né? Ele já é louco que você atuou a Globo, que é outro patamar esse cara aqui, né? Mais uma vez, que honra receber você aqui no meu canal, meu irmão, e seja mais do que bem-vindo! Cara, eu que agradeço, é sempre um prazer te ver e eu desejo o máximo de sucesso para você, você é um cara extremamente batalhador, sempre vejo você aí na luta, seja com uma câmera nas baladas, agora com essa super produção aqui, então, cara, segue firme nessa caminhada aí que você vai me ver muito mais vezes, se Deus quiser. Com toda certeza, meu irmão, e você também, Pamela, seja bem-vinda aqui à JN Televisão. Muito obrigada pela oportunidade. Antes, assim, tipo, foco mesmo aqui da entrevista, o sócio é bom mesmo? Vamos ver, né? Que sociedade é pior que casamento, entendeu? Então, ainda mais com essa introdução aí que você fez agora. Agora ficou, balançou um pouquinho, balançou um pouquinho. Ficou, ficou, ficou. Não, não, o homem é tão brabo, mas é tão brabo que ele consegue encontrar o Tite na praia, assim, tá ligado? O cara, ele só frequenta os melhores lugares. Ele tinha um parco pra pão e encontrou o Leonardo DiCaprio. É outro nível esse Daniel aqui, cara. Agora, meu irmão, vocês estão concorrendo ao prêmio aqui hoje também, não? Não, nós somos só patrocinadores. Legal. A gente patrocina para ter justamente o evento, para justamente ter essa premiação. Que maravilha. Agora, de quem foi a ideia dessa sociedade aqui? A ideia foi da Pamela. Agora vamos falar com a Pamela, então, né? Pamela, vamos lá. Agora a gente quer saber um pouco mais de onde que surgiu essa ideia e o que que vocês dois estão aprontando em conjunto. Na verdade, eu fui idealizadora da marca, né? Investindo na galera de criação de conteúdo e do público liberal. Voltado realmente para esse mercado, a ModaSrod foi a primeira marca. E aí, eu acabei me separando, eu ia desistir da marca. E aí, o Daniel chegou falando, não vai desistir, porque a marca já é queridinha do mercado todo. E foi assim que aconteceu, mas agora você me deixou com medo. Não, não, não. Foi, é tudo brincadeira, é tudo brincadeira. O Daniel é um cara, é um cara de verdade mesmo. Eu vou até, eu vou falar. Eu só não vou falar o nome, para não dar ibope, porque eu não quero nem dar ibope. Mas tem uma pessoa aqui, que nem adianta ele vir pedir entrevista, porque ele não vai arrumar nada. Eu não gosto dele, eu tenho ranço. E verdade, agora aqui não. E outra, para estar no meu canal, vai ser qualquer um não, viu? Mas eu sou chatinho. Apesar de eu estar aqui para fazer entrevista, não é qualquer um não. É eu que chamo. É eu que vou. É lógico. Tem que chamar os melhores. Então assim, aqui é uma pessoa que eu já conheço, eu tenho o quê? Uns mais de 10 anos que a gente se conhece, né? Tem mais de 10 anos que eu conheço o homem. Então, ele está sempre interagindo no Facebook com as coisas do Corinthians e tal. Então não, o cara pode ficar tranquila. Agora, como foi que surgiu o seu interesse em fazer e montar essa marca voltado para essa galera liberal? Frequentando o meio liberal fora do Brasil, onde as coisas elas são mais abertas. Entendeu? E aí eu falei, falta isso aqui. A nossa loja hoje tem atendimento com hora marcada. É uma boutique, mas é acessível para todos os públicos. E a gente faz isso para trazer mais privacidade mesmo, exclusividade para as pessoas. A gente atende muitos casais. A maioria são casais que compram com a gente. Isso é uma coisa bem legal, porque agora há pouco eu entrevistei os doutores do sexo e a gente falou exatamente sobre essa questão também do tabu entre os casais. Que às vezes o cara gosta de uma coisa, mas ele fica receoso da reação da mulher. A mulher também gosta de alguma coisa, mas como é que eu vou propor isso para o meu parceiro, né? Então é bacana saber que vocês têm esse atendimento personalizado para a galera também e acaba querendo ou não abrindo um pouco mais a mente, né irmão? Não, com certeza. Então eu já deixo aqui o convite para vocês conhecerem no site modashot.com.br. Mas a gente tem todas as mídias sociais. Dá uma olhadinha principalmente no nosso Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É outro nível. E a gente vai deixar o Instagram reserva, que é o modashot.reserva, porque a nossa conta ainda está hackeada. A conta oficial foi hackeada tem uma semana e a gente ainda não conseguiu recuperar. Qual que é o problema da humanidade? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém chuta cachorro morto. Os caras derraqueada falam, não, a gente quer o que eles têm. A gente quer o que eles têm, né? E não é assim, rapaziada. Trabalhem duro, como eles estão fazendo. E de verdade que vocês, no próximo ano, estejam aqui como indicados ao prêmio. Trabalho, você eu já conheço o trabalho, a Pamela eu estou conhecendo agora. São pessoas realmente fabulosas, incríveis. Que Deus abençoe essa parceria de vocês. As portas da JN Televisão também estão mais do que abertas. Que vocês precisarem, podem contar com a gente, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Tamo junto, mano. Obrigado, meu irmão. Um sucesso aí para vocês. Para todos nós, aqui embaixo vai estar o link das redes sociais deles. Para vocês irem lá e, cara, aproveitem o melhor da vida. Sigam eles e daqui a pouco eu te volto com mais entrevistas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho